Foi um momento marcante pra mim, porque, como eu disse, eu senti um carinho, uma amizade muito grande. E isso pra mim foi muito importante pra que eu pudesse chegar hoje e fazer o meu trabalho bem feito. Então, só tenho a agradecer. O Gabi ainda brincou comigo no vestiário que se tivesse um pênalti, eu tivesse tentado que eu ia bater. Então, na hora que teve o pênalti ali, eu até olhei pra ele brincando e falei assim, era pra eu me bater. Mas, feliz, feliz demais. Primeiro, por eu ter voltado, por eu poder fazer parte novamente desse grupo maravilhoso, dessa família Flamengo. Espero que a cada dia eu possa ajudar de alguma forma, que eu possa estar junto com eles, que é a minha maior vontade. E que a gente possa seguir nesse trabalho duro, nesse trabalho sério, pra que a gente possa alcançar nossos objetivos. Eu trevei o meu corpo no maior limite possível. Infelizmente, a gente paga o preço em algum momento. E eu paguei esse preço. Em algum momento eu pensei que eu era mais forte do que a dor. E a gente não é mais forte do que a dor. Então, isso pra mim foi um aprendizado muito grande. Hoje eu entendo que a gente tem um limite. E a gente precisa respeitar esse limite. Então, eu lembro quando eu chegava em casa, depois de um jogo destruído, e no dia seguinte eu acordava, quando eu colocava os pés no chão, com muita dor, e eu não podia abraçar meu filho, eu não podia pegar ele no colo, eu não podia sair pra fazer nada com a minha esposa, eu não podia sair pra fazer alguma coisa com a minha família. E isso não era uma vida que eu queria. Aguentei, aguentei, até o final, onde eu, junto com o departamento médico, eu falei, cara, eu preciso fazer essa artroscopia pra que eu possa fazer uma limpeza no meu joelho, pra que eu possa voltar a jogar saudável. E todo o processo que foi até aqui, nesses 155 dias, foi pensando somente nisso. E eu fui bem claro ao departamento médico. Eu só vou voltar quando eu me sentir 100%, quando eu me sentir saudável novamente. E hoje eu posso dizer que eu estou saudável. Então, isso pra mim é muito gratificante. Espero que, com o decorrer dos jogos, eu possa me sentir cada vez melhor. A gente sabe que a gente não pode controlar tudo. O que a gente pode controlar é a gente se cuidar, é a gente fazer todo o possível pra gente se recuperar. E uma coisa que eu nunca mais farei com o meu corpo é isso. Levar o meu corpo ao limite, porque ele me mostrou e ele me deu um alerta que ele não vai aguentar. Então, esse foi um aprendizado muito grande pra mim. Obrigado.